A Silvana e o Flávio, gente especial, gente que eu tive o privilégio de estar conhecendo, de fazer parte da gente. Sejam bem-vindos ao Olhar TV, sejam bem-vindos à turma, à família do Olhar TV. Chama a filhinha pra cá também, ela que vai estar com a gente na programação nova. Eles que são responsáveis pelos novos uniformes aí do Olhar TV, as camisetas e tudo mais. O pessoal quiser adquirir, como é que funciona o telefone de vocês? Dá um recadinho, faz o serviço. O nosso telefone é 3023-7555 e a gente está prestigiando o trabalho do Carlos e estamos à disposição de quem precisar de uniforme, a gente está aí. Muito legal, as camisetas novas do Olhar TV, o pessoal da SF2R, é isso? Muito legal. Deixa a mãe falar um pouquinho também, dá um recado pra gente aí, repete o telefone pra galera. Fone 3023-7555. Olha só, e a filhinha a gente já se vê no Olhar TV, no programa, pode ser, pode ser. Obrigado por estarem com a gente, obrigado por fazer parte aí da família. Sejam bem-vindos ao OlharTV.com, o seu canal de TV na internet. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.